Agora falando de fato sobre a economia dos Estados Unidos, depois de três ou de dois trimestres em queda, a economia reagiu, cresceu 2,6% entre julho e setembro deste ano, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, esse resultado surpreendeu o mercado financeiro e o que representa esse balanço, hein Pri? Pois é, então ficou mais ou menos dentro do esperado, então não chega a mexer muito com as expectativas de mercado, ficou em 2,6%, então veio um pouquinho acima da expectativa que era de 2,4%, lembrando que o PIB americano é divulgado em termos anualizados, então eles pegam a variação trimestral e multiplicam por 4, é diferente se a gente comparar, por exemplo, com o PIB de um trimestre nosso aqui, que a gente compara contra o mês anterior, lá eles fazem essa multiplicação, mas fato é que ficou um pouco melhor do que o esperado e com isso encerra também a discussão sobre se os Estados Unidos entraram em recessão ou não, porque foram dois trimestres seguidos de queda no primeiro semestre, o que configura a recessão técnica, porém havia uma discussão, ah, mas o mercado de trabalho está aquecido, mas a inflação ainda está subindo, as pessoas ainda estão comprando, que recessão é essa? Então o próprio governo americano, Joe Biden, até com as eleições chegando, as eleições parlamentares chegando por aí, falou, não, não tem nada de recessão, não é isso, e agora esse dado de fato deixa claro que não tem aquela cara de recessão, ou seja, foram dois trimestres seguidos de queda, mas dois trimestres seguidos de queda que não configuram aquela recessão dramática com a economia indo muito mal e esse PIB do terceiro trimestre que sobe comprova isso. Mas, por outro lado, não traz, não dissipa as expectativas de que a economia americana pode entrar numa recessão daqui para frente. Então o cenário agora é um cenário de preços do mercado imobiliário começando a preocupar muito, inclusive estão pipocando várias matérias sobre isso, os preços tiveram uma desaceleração comparável aos níveis de 2008 e 2009 e os juros estão subindo, ou seja, quando os juros sobem, fica mais caro financiar e comprar imóvel. Então isso está trazendo uma preocupação muito grande para a economia americana e claro que a economia americana preocupando, isso traz uma preocupação para o mundo todo. Então o que os economistas disseram é que não dá para afastar a possibilidade de que os Estados Unidos vão entrar numa recessão, a gente está falando da maior economia global, que como a gente vem falando aqui junto com China e com Europa também desacelerando, são os três principais motores da economia do mundo desacelerando ao mesmo tempo, muito difícil isso não respingar no resto do mundo, inclusive no Brasil também.